O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso, agora sim, dá o zoning, a gente fica bem na frente. Esse combo é muito retardado, esse combo é muito retardado! Eu dei 3 vezes a minha passiva nele! O que é isso? 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 Ah, eu jogo de paz com esse joguinho! Ai, o Nocturna! Fudeu! Vai, vai, vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa, possivelmente eu vou pra MD3 HO HO! SOCORRE AMOR! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem Mind? Tem... Tô salvando, meu amor! Tô salvando! Relaxa, confia! Mas eu peguei! Meu Deus, que jogada maravilhosa! Não, 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 não Salveiro! Leirinho foi pra cima com tudo, mano! Solado! Deu ruim. Chegando a mão. Meu Deus, eu morri. Se você quer fazer combatção, eu só vou fazer o Plus. Pinstoro, melhor coisa que colocaram no jogo Te amo, plantinha Opa, ou nada Não, eu sei jogar de cinder, eu sei, eu juro que eu sei Eu não tenho shame, mas não quer dizer que eu não sei jogar com ela Vou jogar de cinder, se eu ganhar ainda vou comprar um baú misterioso pra mim Pronto Cinder ou não? Pô, eu comprei ela, ela tá aberta, velho Ela tá tipo, mano, livre esperando Vai ser ela mesmo Nunca perdi de cinder, vocês falaram que é mentira, velho Eu sou o maior bom com essa campeã O cara tá errando tudo, porque eu sou o maior rápido Sempre quis fazer isso, mano Sempre quis pegar o Blue e jogar ele lá pra puta que pariu É mó da hora Jesus pai nosso que estás no céu Eu sou muito bom de cinder É louco, sou muito bom com esse boneco Eu tô falando sério, eu só sei jogar de cinder o que eu vi nos campeonatos Só O que eu tô fazendo é o que eu vejo os negros fazendo no campeonato Eu sei a mecânica, eu entendi Eu nunca joguei cinder, eu comprei a cinder agora, vocês viram comprando Mas tipo, eu sei que o Q é o principal dano Eu tenho que ficar pokeando O W, eu posso começar e iniciar a luta com o W Ou então dar um Q, depois um W que dá lentidão O E, eu stunno e o R, eu mato, tá ligado? É o hit-kill Na range, meu ultimate Mano, eu sou mó bom de cinder, velho A Nicole tá duvidando do meu potencial, velho Como assim? Ah, mano Ah, eu sou muito bom Caralho Vou virar a main cinder, vou jogar só com ela Pra sempre É assim que você joga de cinder? É assim, galera? Vocês querem que eu jogue? Ah, t-nose Foda esse Zé aqui, velho Sou muito bom de cinder Você é louco Nunca perdi de cinder na minha vida Eu nunca perdi Nunca Fala aí, galera Espero que vocês tenham gostado das jogadas Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse Beleza? Muito obrigado por ter assistido A gente se vê na próxima Fui!